Dramatizou a Pobzinha, ontem tava tão bem, hoje só 10 freando. Quero ver quando chegar ali ó, do outro lado. Olha lá amorzinho, ó, pra um lado e pro outro. Até aqui e faz a volta. Tá bem, hein? Faz a volta agora. Tá lá? É, cuidado, hein? Não, não tá não, pode ir. Aí. Dá, hein? A mãe das pichulas. A gondola da morte. A gondola da morte. A morte. A gondola da morte. A gondola da morte. A gondola da morte. Ror. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, se comportou mal, fica ajoelhada aí, ajoelhada, faz o desenho de uma bunda, cara de bunda, isso aí. Vamos lá, rápido, não tem dia todo.